Iniciada a partida, gringo, toca atrás para a Dunga, Dunga chama o zagueiro Jorge, toca aqui na lateral esquerda com Gustavo, botou na frente, Alex corta, lateral Alemanha. Tiro lateral para o goleiro Tonho, Tonho olha, observa a posição dos companheiros, toca na lateral para Flávio Albino, Albino vendo o Pacheco no meio, Pacheco com a bola, dribla, procura o companheiro, gringo, toma, Jorge, gringo, corta Alex, falta, Dunga passando o rodo. Alemanha bate rápido, Albino cortando para o meio, está parado o jogo, não, continua, Flávio Albino driblou Nando, vai no fundo, cruzou, olha a falha e o gol, gol da Alemanha, gol espírita, gol espírita da Alemanha, 2 a 0. E a Alemanha começou com tudo, um rolo compressor para cima de Camarões. lateral Alemanha, Flávio, trocando para Alex, Alex pela lateral, para ninguém. vai sair Camarões, atordoado com os dois gols, Thiago, olhou, tocou aqui para o zagueiro Jorge, combateu o Pacheco, toca atrás, de lado, Thiago, olha, ninguém se mexe, toca no meio, Dunga, perde a bola, olha a Alemanha de novo, Pacheco, falta, perdeu, Dunga, falta. O que é isso? O que é o mergulho? O que é isso?